E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Lido Maravilhoso de Reação de Rap. Eu sou Douglas Fovas e hoje estamos aqui no canal da Tropa do Bruxo pra poder reagir aí a mais nova música dos caras, tá ligado? Mais uma música do projeto, né? Que é aí na área dos boys R10, Kian, Febem e Vade, tá ligado? Produção All Way, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, se inscreva nesse canal gostosíssimo aí, deixa o seu like. Tudo isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então, baixa um pouquinho e se inscreva no canal. E se puder, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o link do para a descrição, galera. Se você for comprar um livro, um celular, vai renovar um shampoo de casa e for comprar no site da Amazon, usa o link da descrição, beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1... Muita maneira vai essa aí, né? Ela sai quando o moleque da favela desce o mundo. Joga a Havaianna branca, lupa no outro, de saca, poluco, ouro. Não tem festa na área dos boys. Quem tá é nóis, é senti zafeiração de jogo. E é pra eu valorizar o passo, acende o beck da quebra, quero o tamanho de uma trave. Falei os whisky na mesa e os que eu nem sei o nome. Sem acessar umas fitas, mas nas seguem na maior classe. Uma chave, nós abre a pista e faz elas dançar. Confunda esse pandeiro enquanto ela sambar. Olhares velhos, mas faz de um milhão gritar. E quem é esses neguinho? É o que o pai dela pergunta. E outra, pra chegar aqui eu vi na multa. Pega sua filha e ela que vai fazer a volta. O que eu faço da vida, não sei, eu faço músico. E se eu respondi pra ele, ainda em direção a porta. Na área dos boys, na área dos boys. Livre! Na área dos boys. Na área dos boys, na área dos boys. Nós que tá no flash. Boat! Fizer por vir de polícia louco pra vir roubar brisa. Mas perreque é nóis que dribla a picadilha R10. Não vai somar no sul que trai. É fuma que só rock pick. E olha quem desacredita vendo nóis descer mais 10. Fichando um salão, Siroc vai pensando que é sorte. Parte maionese e se derrete nada no lecote. Dá um corte pra lembrar de onde vem. Não conhece, dá um Google, mas não explana pra ninguém. Roberto Carlos canta e nunca desaponta. Alguém na Europa acabou de pagar essa conta. Diamex, Rilex, software. Triplex, paculou, é o que o malandro cash. Roberto Carlos canta e nunca desaponta. Alguém na Europa acabou de pagar essa conta. Diamex, Rilex, software. Triplex, paculou, é o que o malandro quer. Fim de tarde, ela louca, me ligando pra vivenciar o novo. Nossa, aqui é pra nossa cagada, entendeu? Só, chama aqui. Abraça. Chamar no cabelo. Fim de tarde, ela louca, me ligando pra vivenciar o novo. O sorriso dela sai quando os moleque da favela desce o novo. E na picada, encostei na goma das partidas sul. Se for parte, já sabe. No jeito que mexe o bombom. No estilo francês, como o voa em Mon Amour. Fale errado, eu sei. É que eu sou mão sete rum e elas gostam. Se passar quer ir pra minha casa. Fica louca, bebe me tudo. Ok, ok, mano. Tome, bebe, bebe, tome, tome, uma dose, ela confunde o preto da Fórmula 1. E eu me passo também, cata é ele mesmo. Elegem Mercedes pela porta de trás. Tudo de passageiro que eu vim pra beber. Caí na lixica, tenho uma cota atrás. Sabi, ela é trançadinha. A passada do Ronaldinho. Nossa, vi a parte que na quebra eu sou banco. Saldo tá zerado, vivendo só de clonado. Um tempo atrás tava devendo até o santo. Mas pra que dinheiro se nós já nasceu ator de novela? Sempre no caldeio santo aí, também as branquelas. Muito prazer, eu sou o Kian. Calma, calma, calma. Não precisa jogar o sutiã. Fica surtado, boy não entende nada. Que elas tão pagando pra dar uma sentada. Perfeito do pai, o carinho vem da mãe. De nós ela ganha pau e o copo de água. Fim de tarde, ela louca me ligando pra vivenciar algo novo. O sorriso dela sai quando os moleque da favela desce o morro. Fim de tarde, ela louca me ligando pra vivenciar algo novo. O sorriso dela sai quando os moleque da favela desce o morro. Joga a Havaian na branca, lupa no outro. Destaca o polo com o ouro. Hoje é festa na área dos boys. Quem tá é nóis, é sem desaforo. Muito massa. É uma mistura, sei lá, de R&B com clubzinho. Gostosíssimo, tá ligado? Gostosíssimo mesmo. Vamos aqui pra description da parada. Marielis, eu sou o Ronaldinho e o Gusto Estúdio. Ouça aí nas principais apps de música, tá ligado? Siga aí nas redes. Ronaldinho, na tropa do bruxo, Magic Squad G e o Gusto Estúdio. Ficha técnica e composição Kian Febem e Veid, tá ligado? Eu falo Veid, mas é Veid, né? Desculpa aí pela pronúncia, tá ligado? Foi um balabro de seu musical, A Way. E tem a direção aqui, direct by Stop One Film, tá ligado? Diretor de fotografia, Guilherme Cardoso. Parabéns pra todo mundo aí que participou dessa parada de alguma maneira, porque tá bem bonito. Clipança, clipança, entendeu? Ele tá daquele jeitão, assim, festão, entendeu? Estilo, os caras ali no elevador ficam bem maneiros essa parada. Kian tirando as fotinhas. O Veid ali com a Mina, tá ligado? E o pai da Mina meio que reprovando ele. Ai, mano, e o Febem, mano. Febem é porra. Febem, quando ele entra no som, ele dá uma mudada no som, né, cara? Eu gostei como ele veio nessa música também, tá ligado? Ele é um mano muito foda. Eu acompanho muito, tipo, os trabalhos dele. Acompanha a série inteira. Os moleques são muito bons, mano. Me diz aí, o que você achou da parada? O que você achou aqui da minha reação? E qual é o próximo música que eu devo trazer aqui no canal? Não é ligado? Se inscreva. Deixa o like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente, até aqui. Ai, que eu sei. Deixa o próximo like, compartilha. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, o link tá aí na descrição. Valeu. E tchau, tchau. Tchau.